E agora, vamos tentar despistar esses pretendentes desagradáveis. Agora, eu posso atirar. Faça a volta! Se prepara! O que vai? Para atirar! Ah, é? Beleza. Vai lá! Pega ela! Aí, se liga! Encosta o carro ou morre! Isso é uma ordem? Exatamente, é uma ordem. Pois é, aí que tá. Eu não me dou bem com ordens. Ah, desculpa, bebê. A mamãe dá um jeito. E solta! Pronto, tá trancada. Agora ninguém mais entra. Eu sei, o carro é conversível. Foi um gesto simbólico. Sério, Isis, para uma gata, você é literal demais. Isso daqui, Achen. Eh, anda logo! Abra essa porta! A porta está presa! A rua abre mais à frente. Fica do lado dela. Pode deixar, chefe. Troca! Meu bem, acho melhor você olhar pra frente. Chefe, chefe, me ajuda. Por favor. Pronto, viu só? Eu disse que a gente ia conseguir. Aqui. Wow!